Bom dia! Olá, família! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo caseiro, tá? A gente vai... A gente vai lavar o sofá da minha avó e do escritório dela. Exatamente. O que a gente vai precisar, Sofia? O que é isso aqui? Essa água é uma verdade importante. Amaciante. Amaciante. E? É um carbonato. E o que é isso? A água em esponja. A água em esponja. Muito bem. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? A água em esponja. Vamos lá? A água em esponja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, dica de hoje, tá bom? Valeu, tchau.